Vamos levar de coisas gostosas que nós vivemos Olhei em volta, vi a solidão É só paredes pra me ver sofrer Tô dormindo tarde e quase nunca me alimento O meu sustento só pode ser você João Neto e Frederico contam essa história Saio com os amigos pra me distrair E quando tem alguém eu tento te esquecer Mas vou precisar em nada se compara com seu beijo Meu desejo só pode ser você E de repente o furacão entrou pela janela me jogando ao chão Arrasou o mundo inteiro, bate pra valer pra me lembrar você Toma do meu coração Tô esperando sim ou não Cadê você? Quanto tempo? Ah, senhor! Toma dos olhos que eram meus Não servem pra dizer adeus Volte logo antes que tudo chega ao fim O arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tô na do meu coração Tô esperando sim ou não Cadê você? Quanto tempo? Tô na dos olhos que eram meus Não servem pra dizer adeus Volte logo antes que tudo chegue ao fim Valeu, João Neto e Frederico! Diego e Arnaldo! Valeu! Obrigado, gente! Obrigado pelo carinho, parabéns! Foi lindo!